Estou nesse WorldCamp de Curitiba por três razões. A primeira razão é o WorldCamp de São Paulo. Essa é a primeira razão de todas e a mais outra razão. Prometeram imensas coisas, cerveja, caipirinhas, nada. Portanto, eu este ano vim cá cobrar. Espero que seja hoje à noite, mas ainda temos amanhã. Portanto, essa é a primeira razão que fica já sabendo que vou cobrar. A segunda razão pela qual eu venho cá é para dar. O que vimos dar aqui em nome da Automatic, expressamente em nome da Automatic e oficialmente a posição de toda a empresa, começando pelo Marte, é que a comunidade brasileira nos é muito querida. Por várias razões. A primeira razão é, obviamente, o tamanho. Não sei se vocês se dão conta que a língua portuguesa é a terceira mais falada no Wordpress no mundo. Muito pouco, muito, muito pouco atrás do espanhol. Muito pouco. Portanto, isto representa, em número de sites em língua portuguesa baseados em Wordpress, perto de um milhão. Um milhão. Estão 140 pessoas registadas para este evento. Multipliquem. Agora tentem entender qual é o tamanho de facto da comunidade brasileira. É monumental. E, dada parte da Automatic, aquilo que queremos dar é o nosso reconhecimento pelo trabalho que foi feito no Brasil em tão pouco tempo, que é praticamente um milagre comparado ao resto dos anos. Em dois anos estamos aqui, no WordCamp, desta envergadura. E é dar todo o nosso apoio para aquilo que foi preciso para o crescimento da comunidade e para a divulgação da língua portuguesa dentro da comunidade do Wordpress. E depois, obviamente, uma coisa que é mais a mim pessoalmente cara, que é a divulgação da língua portuguesa, como, digamos, grande representante da criatividade e da competência técnica no mundo. Isto é o que eu vim para dar. O que eu vim para pedir, é para pedir da comunidade brasileira que assuma as suas responsabilidades, que assuma a sua posição. Eu estou convencido, aliás, eu não estou convencido, eu tenho certeza, pelo que tenho visto e pela comparação com outras comunidades internacionais que trabalham com o Wordpress, eu acho que, no Brasil, está seguramente grande parte da criatividade, digamos, de design e da competência técnica que existe dentro da comunidade mais larga, mais alargada do Wordpress. No Brasil é seguramente dos sítios onde se fazem design mais arrojados e desenvolvimentos mais complicados. Portanto, o meu pedido aqui é, assumam as vossas responsabilidades. Têm que contribuir de volta com aquilo que estão a desenvolver e que é brilhante. Não se preocupem com os meandros de como, porque para isso a Automatic, que é a casa de grande parte dos programadores do núcleo do Wordpress, porque isso estamos aí nós para ajudar. Agora, a comunidade brasileira tem de se assumir como líder no desenvolvimento e na criação do Wordpress, por tudo o que eu vi. Por tudo o que eu vi antes da comunidade existir, por tudo o que eu vi desde que ela foi fundada e por tudo o que eu vejo agora que está acontecendo. pela qualidade das palestras e pela qualidade das palestras e por tudo isso. Portanto, tomem como exemplo este WordCamp e que isso vos sirva de referência para se tornarem o centro do mundo. Obrigado e bem-vindos. Obrigado. 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 Obrigado.